A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberias, diz A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar Eles disseram, também vamos contigo Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem Mas os discípulos não sabiam que era Jesus Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima E pão Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhasses Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu Jesus disse-lhes, vim de comer Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa com o peixe Essa foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos Hoje é domingo, dia do Senhor Dia de ouvir a palavra dele É dia de missa, participação na Eucaristia Dia de fraternidade Dia de crescimento na vida cristã Quero pôr em relevo para a nossa vivência Uma ideia que é muito importante neste evangelho Deus se antecipa a nós Quando os apóstolos, experimentando a pesca milagrosa Depois de terem entendido que a barca sem Jesus não consegue caminhar Não dá para pescar nada sem a palavra dele Quando chegam à praia, veem que ele já se antecipou Quando lhes diz vim de comer, já havia preparado o alimento Em nossa vida também é assim Deus nos prepara o que tem de melhor O que existe de melhor está posto à nossa disposição Os nossos olhos se abram O nosso coração seja capaz de entender a ação de Deus Palavras de vida eterna O nosso coração seja capaz de entender a ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus O nosso coração seja capaz de entender ação de Deus